Se hoje eu mudei, dá pra ver Assim como ontem, não tem nada a dizer A dizer, eu não sou de ninguém Mas se fosse de alguém, só seria você A flor amarela na cela ou janela, pra mim tanto faz Acalmo o sentido e beijar no ouvido que hoje eu quero mais Eu te curto a boca e tiro a sua roupa, canto pra você Na hora do beijo, enorme desejo, uma imensa paz Se hoje eu mudei, dá pra ver Nasce como ontem, não tem nada a dizer Eu não sou de ninguém Mas se fosse de alguém, só seria você A flor amarela na sala ou janela, pra mim tanto faz Acalmo o sentido e beijar no ouvido que hoje eu quero mais Eu te curto a boca e tiro a sua roupa, canto pra você Na hora do beijo, enorme desejo, uma imensa paz pra nós dois E você deixa todo aquele rastro, pra mim tanto faz A flor amarela na sala ou janela, pra mim tanto faz Acalmo o sentido e beijar no ouvido que hoje eu quero mais Eu te curto a boca e tiro a sua roupa, canto pra você Na hora do beijo, enorme desejo, uma imensa paz Pra nós dois E vê se deixa todo aquele rastro chato pra depois E vê se deixa todo aquele rastro chato pra você E vê se deixa todo aquele rastro chato pra mim tanto faz E vê se deixa todo aquele rastro chato pra mim tanto faz O que amarei, o que amarei?